Só Quero Viver Para me dar Todo o amor do mundo contigo Partilhar Pra um dia mais tarde Uma história boa contar O sol A nossa casa vai iluminar E a noite No céu, a lua Vai brilhar O sol A nossa casa vai iluminar E a noite No céu, a lua Vai brilhar Oh-oh Oh-oh Só Quero Surfar As zonas do mar E contigo a noite Descansar Sentir um momento Sem pensar No que vai vir Sentir a vida É o caminho a seguir O sol O sol A nossa casa vai iluminar E a noite No céu, a lua Vai brilhar O sol A nossa casa vai iluminar E a noite No céu, a lua Vai brilhar Oh-oh-oh Oh-oh O sol A nossa casa vai iluminar E a noite No céu, a lua Vai brilhar Oh-oh-oh A nossa casa vai iluminar E a noite No céu, a lua Vai brilhar Oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh 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 O sol A nossa casa vai iluminar E a noite No céu, a lua Vai brilhar Oh-oh-oh 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 Oh-oh, oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh Legenda Adriana Zanotto